Música Precios meus olhos Do Criador A morte dos seus Filhos amados Serão por Cristo Ressuscitados Quando Aparecer Cheio Deus Vem 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 Aventurado Vem Dorme Ó Senhor Dorme Na esperança No meio de esplendor Precios Precios Seus olhos Do Criador A morte Vem 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 Vem, dorme, ó Senhor Dorme na esperança No bem onde esquentou Vem, dorme, ó Senhor Vem, dorme, ó Senhor